Galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo e apresentando aqui para vocês aqui um local muito bonito, rodeado de vários condomínios e apresentando aí para vocês aqui, beleza gente? Espero que vocês possam estar acompanhando o trabalho da gente aí, ok? Nesta manhã de hoje, hoje é segunda-feira, o céu está muito lindo, muito bonito e lembrando pessoal que o residencial aqui é muito lindo, beleza? E aqui ele é muito grande, bem confortável, bem aconchegante, tem piscina, tem quadra de esporte, beleza? É um empreendimento imobiliário aí, no mercado aí, que todo mundo aí está aí procurando o seu conforto melhor e a sua segurança, beleza? Então está aí, mostrando para vocês aqui, ó. Aqui é bairro Mondubim, beleza? Muito conhecido também aqui dentro de Fortaleza. E logo mais eu vou estar apresentando aí para vocês a parte de dentro, certo? Estou mostrando aqui a parte de fora e vou estar andando um pouco aqui. A gente está aqui com a equipe que vai fazer aqui a limpeza no condomínio aqui, beleza? Então os blocos que a gente está trabalhando é desse lado aqui, onde eu estou aqui apontando para vocês, beleza? Logo mais a gente já está aí mostrando a parte de dentro e vai ter algumas fotos aí que vocês vão ver da parte de dentro também, da parte da piscina. E apresentando o vídeo também, beleza? E vamos acompanhar o vídeo aí que tem mais novidade aí para a gente aí, ok? E vamos que vamos. Vamos lá. Galera, estou mostrando aqui pela parte de dentro, aqui para vocês verem. Estou subindo aqui a rampa do estacionamento, que fica melhor de eu fazer aqui uma filmagem melhor, beleza? E vamos acompanhar aqui, tá ok? Aqui é a parte da rampa do estacionamento que tem na parte de cima. Porque aqui fica melhor de eu ter uma visão bem adequada para poder mostrar para vocês aqui, beleza? É um pouquinho de vento aí, mas vai melhorar aqui. Tá aí, são vários blocos de apartamento, beleza? Aqui do prédio vizinho. E aqui fica as vagas de estacionamento aqui dos proprietários aqui dos apartamentos, beleza? E aqui mais à frente, é aqui onde eu estou, a gente vai dar início aqui a um trabalho que a gente está fazendo aqui de limpeza, já é uma limpeza geral, beleza? Ali fica a portaria, a entrada de pedestre, beleza? E bem aqui mais à frente fica ali a saída dos veículos. E aí, ó, então isso aí é como eu falei, né? Aqui é muito bom, muito confortável, muito tranquilo, tudo calmo aqui, beleza? E vou mostrar mais para vocês. Eu vou andar até o final ocular do corredor, mostrando para vocês. Mas vou dar prioridade aqui a frente aqui dos residenciais aqui, mostrando para vocês, beleza? Eu acredito que os amigos que estão assistindo aí, vocês gostariam de ver os modelos aqui pela parte de fora, né? Olha só o modelo aí, ó, como é lindo, muito bonito. São cinco por andar, ou, perdão, são cinco andar, entendeu? E cada laje dessa aí são quatro apartamentos, beleza? E aí, mostrando para vocês aí, ó. Aqui fica a outra residenciais também vizinho. Já tem bastante morador. Tem bastante gente morando aí, já. Olha só. Fica muito bonito aqui. E aqui tem uma ventilação imensa aqui, certo? É tranquilo, calmo, sossegado, entendeu? Só aí você ir morar num ambiente desse aqui, tendo um conforto, tendo a segurança, né? Que tem portaria, tem zeladoria, a equipe da limpeza. E tem monitoramento de câmera, sistema 24 horas aí de segurança aí. Pessoal rondando de moto também, circulando. Tem a equipe da Honda também, que faz a Honda dentro do próprio estabelecimento, entendeu? Isso aí, gente, é maravilha, viu? Ali mais à frente, mais embaixo, está sendo feitos os acabamentos, né? Tem uma equipe trabalhando ali, fazendo os acabamentos. Beleza? Vou mostrar aqui de cima, para vocês verem melhor. E aqui, gente, é rodeado de casas, de moradia. Vou mais à frente aqui para vocês verem, ó. E acompanha aí, que eu vou mostrar mais para vocês, beleza? Vamos lá. Aqui, como eu falei, ó. Aqui tem uma galera aí trabalhando. Dando os seus ajustes finais aí na obra, beleza? Aqui, com certeza, vai ter um... Aqui é a parte do estacionamento aqui embaixo. E mais à frente ali, onde tem aquela máquina ali, eles vão fazer uma calçada grande ali, um corredor bem grande. E uma parte também, onde vai ter gramado, entendeu? E vai ter um pátio. Vai ficar aquele espaço bem bonito mesmo aí. Está ali as pedras, já está tudo no ponto ali já. Esses caras estão trabalhando aí. E aqui fica a quadra de esporte. Aliás, o campozinho de só site aqui da galera, beleza? E aqui embaixo fica o tempo. Vou mostrar para vocês aqui. Perúdoando, vou voltar dentro da mesa. E acompanha a gente aí, ok? Aqui é a escada, para eu poder mostrar para vocês aqui. Olha aqui. É a parte do estacionamento, a parte de baixo. E apresentando aí para vocês, beleza? O estacionamento é muito grande, ó. Aí, ó. E vai até lá embaixo, com o lado, beleza? E aqui é a escada que dá acesso para o estacionamento aqui da parte de cima. O deck aqui tem dois lados. Tem um lado de cá e um lado de lá. Vou mostrar para vocês. Olha só. Então, aqui fica a piscina, beleza? Aqui fica o conforto aqui dos proprietários dos apartamentos, né? Que tem piscina para as crianças. Aqui tem um chuveiro. Tudo lindo aqui. Tudo muito bonito. E bem confortável, beleza? Olha só. Eu vou mostrar aqui também a parte do deck para vocês, beleza? E vamos lá. Olha só, pessoal. Estou mostrando aqui, já na parte de dentro, novamente para vocês aí. Estou aqui ao lado da piscina. E mostrando aqui para vocês aí, beleza? Um grande empreendimento imobiliário que vale a pena você investir em um imóvel como este. Que você tem conforto, tem segurança, como eu falei, né? Então, aqui é para você viver a vida inteira aí, entendeu? Desfrutando disso aqui, dessa beleza aqui. No caso aqui, vocês estão vendo essas proteção aqui. É porque a equipe está trabalhando aqui do outro lado, beleza? E aí está aí. Acho que dá para vocês escutarem as rodas dos maquinários, né? O pessoal trabalhando aqui do outro lado, beleza? E vamos mostrar mais para vocês aí, ok? Vamos lá. Vou passar para o lado de lá para eu mostrar para vocês. Então, galera. Está aí, ó. Essa parte aqui de cima que eu estou mostrando para vocês. É a parte do deck onde tem churrasqueira, né? E ali tem ali a diversão ali do pessoal comer o seu churrascozinho ali no final de semana, beleza? De frente para a piscina aí, ó. E final de semana aqui tem aqui o pessoal aí no banho de piscina aí. Tem ali o Closer, né? Chamado Closet. Eu falei aí que era a churrasqueira, mas é a churrasqueira do Closer, né? Beleza? Vou mostrar aqui para vocês aí. Está aí, ó. Muito bonito aqui mesmo. Muito lindo. Está aí. Piscina para crianças e para adultos. Aí tem um parquinho ali das crianças brincar. Beleza? Vou chegar mais perto aqui e mostrar para vocês. Olha só. Muito lindo, ó. Aí, ó. Frente aqui. Muito bonito. E para encerrar, vou estar lá em cima ali do deck. Mostrando para vocês aqui do alto, beleza? E vamos lá. Galera, eu subi aqui em cima na parte do deck para poder mostrar para vocês aqui de cima. Olha a piscina zona aí. Olha só. Olha só. Olha só. Está vendo, gente? Estou mostrando para vocês aí, ó. Daqui de cima. Eu vou subir aqui para o último andar de cima aqui do deck. Aqui pela escada. Vou aproveitar aqui a oportunidade e vou subir filmando aqui, beleza? Aqui no caso, gente, para o deck tem a escada e tem essa parte aqui da cozinha. Aqui no caso, de lado ali fica o banheiro, beleza? E aqui temos aqui o elevador para pessoas deficientes e para idosos também. Beleza? Está aí a placazinha de indicação. Em caso de incêndio, não use o elevador, ok? Use as escadas. Está aí. Mostrando para vocês aí, ó. Vou subir aqui a parte de cima. Aqui são três andares, gente. Aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. Estou subindo aqui, ó. O primeiro é lá onde eu estava, embaixo. Fica ali de frente para a piscina. E o segundo, beleza? Olha só. Está aqui. O elevador vem até aqui. Mostrando aí para vocês aí, beleza? E mostrando aqui do outro lado. Está aí a galerinha ali na obra. Olha o cidadão ali, a guanda ali, ó. O meu colega ali, de trabalho. A qual nós trabalhamos juntos na mesma empresa. Beleza? E é isso aí, ó. Ok, ó. Aqui fica aqui onde eles estão fazendo os acabamentos aí, ó. Essa parte aqui onde está coberta ali, é separando, dividindo ali, é onde o pessoal estão trabalhando aqui, tá vendo? Olha só. Então aqui a vista é essa. Mostrando aí a piscina. Mais uma vez, já estou no último andado do deck. Está aí, ó. Muito bonito. Ali é chamado closet. E está aí, ó. Piscina, zona grande, né? Muito bonita. Como está assim a água, vocês estão vendo que a água está dessa cor, pessoal. Porque aí o pessoal está em obra e está um pouco empoeirado, um pouco suja a água aí. Mas logo mais a equipe da limpeza está aí fazendo o procedimento aí. Beleza? Olha só que coisa linda. E é isso aí, meus amigos. É o que eu tenho a mostrar para vocês. Quero agradecer pelo carinho. E peço aos nossos amigos aí que desde já já se inscrevam, deixem o like para nós. E não se esqueçam de comentar e compartilhar este vídeo aí que eu estou mostrando para vocês. Beleza? Mostrando aqui mais uma vez o empreendimento imobiliário. A qual está aí. Essa beleza aí construída aí, entendeu? Para dar conforto aí a muitas pessoas aí. Tendo desejo aí de estar bonito, bom, tranquilo, confortável. Onde não tem muito zoado nem nada. Aqui ao redor é só mato, entendeu? Que vai dar acesso para os grandes interiores. E mostrando aí o céu lindo daqui da nossa capital cearense aqui de Fortaleza, Ceará. Beleza? Mais um empreendimento localizado aqui no bairro... O pessoal chama Passaré, mas não é Passaré, entendeu? Chamam o prefeito José Walter, mas também não é prefeito José Walter. Conhecido como Mondubim, já de lado com o bairro Prefeito José Walter. Beleza? E é isso aí, trazendo para vocês aqui mais um vídeo aqui. Mostrando aqui as belezas aqui do condomínio de aqui onde eu estou trabalhando hoje. Beleza? Então é isso aí, valeu, valeu. Muito obrigado a todos pelo carinho. E até o próximo vídeo, gente. Se inscrevam desde já, ok? Um forte abraço a todos e logo mais teremos mais vídeos para vocês. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau. E aí E aí